Oi, seja bem-vindo ao Sobre a Rocha. Nosso texto hoje está em 2 Coríntios, capítulo 6, versos 1 a 3. E nós, na qualidade de cooperadores como ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz, Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando a nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o ministério não seja censurado. Muitos de nós até pensamos que podemos representar o nome de Cristo sem comunhão, sem santificação, até o ponto que os nossos atos escandalizem a igreja, a fé dos nossos irmãos. Todos precisamos entender que todo ato gera uma consequência. E muitas vezes a censura, a disciplina, são utilizadas pela igreja como forma de restauração. Que possamos, caso venhamos a errar, a receber essa repreensão de forma especial, de forma que contribua com a nossa vida espiritual. Oremos? Pai maravilhoso, estamos entregues a Ti, Senhor, neste dia. Queremos ser Teus colaboradores, e para isso precisamos nos arrepender dos nossos pecados todos os dias, ó Pai. Perdoa-nos, restaura a Tua igreja, e se porventura alguém vier a cair, a errar, a tropeçar, e vier a dar escândalo para os Teus filhinhos, que esses possam receber essa disciplina, essa censura, de uma forma a entender que é para o Seu próprio bem, para a restauração da Sua própria vida. Oramos e agradecemos por tudo o que colocaste na Tua Palavra para nos ensinar a viver melhor aqui nessa terra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Oramos em nome de Jesus. Oramos em nome de Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém.